Vai, vai! É aqui! Periguetos S.A. A parada aqui é profissional. Ué, perigueto! Ué, perigueto! Ué, perigueto! Ué, perigueto! Ué, perigueto! O que você vai fazer aí pro pessoal que vai ser batizado? Tem que beber a garrafa toda? Não, um de cada vez. Sem briga, eu quero bebida! O que você quer fazer nessa festa? Trança! Ê Brasil! Só pra dizer pra galera que eu estou namorando agora. Fala galera do Megazool! Chegamos hoje aqui na Bahia dessa vez pra comemorar o quê? O aniversário dos periguetes, se eu não me engano é oitavo aniversário dos periguetes. Não é um, não é dois, não é três. São oito anos de periguetagem! Tem muitas periguetes aqui no Sítio Raízes. Hoje é dia de periguetagem, mas o nosso amigo Samuca Gomes, meninas, sossegou! Eu sosseguei! Estamos aí amarrados! Estou com a minha pombinha aqui nessa festa! Pá, pá, pá! Se liga no que vem por aí nesse Muga Maravilhoso! Roda a vinheta porque agora é nóis! Agora é nóis papai! Pô, 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 pô! Deixar de ser pião, de ouvir modão meu viola! Não deixo não! Não deixo não! Largar o meu chapéu pra usar gel! Meu Deus do céu, não beijo! Você é periguetão ou você é periguetinho? Eu sou periguetão, eu sou brocador! É feito um batismo aí pra entrar nos periguetos! Você passou por esse teste, assim, sem trapaças? Passei, foi aprovado! Digo, a vocês que estão querendo entrar, sejam bem-vindos! Só que tem que ser bicho solto pra conseguir passar no batismo, viu? Como é que é feito esse batismo aí pra virar perigueta? Os novatos que estamos aqui, né? O batismo pra um bebê! Todas as bebidas que temos, cada um vira um vole! Aquele que não dá PT é perigueta! Você aguenta? Positivo! Ele aguenta! Você aguenta tudo? Não, negativo! Qual a dica que você dá pro cara que quer ser perigueto? Primeiro, tem que colar com a galera! Tem que andar com a galera! Tomar as bebidas! Só não pode pegar a mulher de nenhum dos colegas! Porque a gente é reprovado, viu? A lei de Gil vale! Lei de quem? A lei de Gil! Gil? Qual é essa lei? Coloca aí! Vale tudo, Gil! Vale tudo, Gil! O torcedor invadindo o campo, tirando a roupa de vocês! Vale tudo, tudo! Fala, vale e dá o cu! Vai, eu reprovado em tudo! Nossa Senhora! Você quer beijar na boca adoidado, né? Quero, quero! Você não tá aqui! Se você estivesse aqui, você tava beijando na boca dela! Verdade, verdade! Vocês que não estão aqui, perdeu! O melhor que tá tendo, meu amor! É, papai! É só exclusividade! Vocês viram meu marido? Eu tô procurando ele! É Tarcísio! Carlos Henrique, meu amor! Te amo! Declaração! As meninas estão iludidas! O que que cachaça não faz, hein? Olha só ela dançando até o chão! Meu Deus! É assim que dá audiência! Alô, Periguetos! Parabéns, viu? Parabéns, os organizadores! Show, show! Olha aí, cadê? Você é o dançarino oficial do Periguetos? Eu não sou ninguém! Apenas procuro fazer o pouco que eu sei! Só exclusividade! Quanto tempo que você está no grupo do Periguetos? Estou há praticamente dois anos! Daqui a pouco tem mais! E eu vou meter dança! Como é que é? Vamos lá, vamos lá, vamos lá! O povo é doido! O povo é doido! O povo é doido! Vocês viram meu marido? Eu tô procurando ele! É Tarcísio! Aqui tá rolando de tudo! Vamos pular a água! Bora, 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 bora! Oi! Fala, minha amiga! Eu tô aqui há mais de três anos! Eu tô satisfação de ter em nome de Júnior Assunção, Natan, Ramon Gadeia, meu amigo Dolfão, que tá lá no Espírito Santo! Tipo assim, Periguetos aí! É a humildade! E é os melhores! Quem querem vir com a gente? Vem com nós! Periguetos é de água boa! Mas geralmente gato não gosta de água, não! O que você tá caçando aí? Como, meu amor? Eu tenho 35, eu tô na idade avançada, mas... Dizem que panela velha é que faz comida boa! É por isso que eu te amo! Você me ama? Meu Deus, te dá um cheirinho! Vem cá, vem! Quo time! P acto, tudo! A GATA da festa é você! . Então faça sua pergunta pra mim! , Eu te amo, você é bonito! Eu sou perigueta por mais de 5 anos, eu sou feio e não me apresento, mas não passo fome, entendeu? E fico muito enostizada de vocês, que lá de Nanuki, fazer uma cobertura extrema. Eu só te peço que cada ano vocês esplendam, explodam mais. Que seja com perigueta de qualquer equipe, vocês são 10. Ai, meu Deus do céu. Valeu, valeu. Vocês viram o meu marido, eu estou procurando ele, é Tarcísio. Vamos entrevistar a perigueta. Me falaram que você é a Miss Perigueto. Estou sabendo não? Não estou lembrado não. Você é perfeita, Mônica. Saber não? Nunca nem vi. Para virar perigueta, tem que pegar um perigueto? Não. Tudo amigo. Será? Todos uma família, todo mundo amigo. Ah, tá. Então ninguém de ninguém, é união. Qual que é o seu nome? Cheiva. De que? Cheiva Silva Vandermas. Vandermas. Você sempre quer mais? Quero. Quer mais, quer mais, quer mais. Aguenta, vai. Na hora do H. Você sempre pede mais ou você fica satisfeita sempre? Eu peço bis. Ela gosta do bis, hein? Soletre pra mim a palavra transar. D-R-A-S-A-R. Ah, ela sabe. Acertou. Ah, miserável. É sinal que ela manja muito essa parada. Ela não me engana, a carinha dela não me engana. Você teria vontade de virar uma periguete dos periguetes? Eu sou periguete, só falta eu ser dos periguetes. É, tá bom. O que é que você quer fazer nessa festa? Transa. E aí, Brasil. Você não vem, problema seu. O melhor que tá tendo, meu amor. Posso te burrar, posso, posso te burrar. Posso te burrar, posso, posso te burrar. O meu amiguinho agora tá servindo vodka com energético. Você vai dar PT hoje? Com certeza. O PT é certo. Só PT? Só o PT. Ela entendeu a indireta. Ela entendeu a indireta. Vamos mostrar a habilidade dele em jogar a cerveja. Olha só, olha só. Vai, joga. Ei, menino. Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Vai, vai. Ei, menino. É aqui. Periguetes S.A. Aniversário dos periguetes. Tamo junto e misturado. Vem comigo, vem. Gente, tem uma grávida aqui com barriga. Parece que é de gêmeos. Achei, achei, achei. Vem cá, vem cá. Olha a barriga dessa grávida. Oi, oi, oi. Pera aí, pera aí. Você que é o pai? Na teoria é você, né? É. Nós é perigueto, mano. Periguete S.A. Pua! Aqui tem quantas crianças aqui dentro? Desse tamanho? Foca, Nela. Que isso? É menino ou menina? É menino. Não, geração dos periguetes. É um periguetinho. Eu acho que é. É quase do meio tamanho as barrigas, hein? Você quer ver a tominha? Ai, que delícia. O leite Ninho é caro, viu? É porra nenhuma, porque a chave é mais cara da verdade. Vocês viram o meu marido, eu tô procurando ele. É Tarcísio. Olha o estilo dela. Hoje você veio fazer inveja nas inimigas? Faça inveja nelas todos os dias. Todos os dias. Você veio hoje para compromisso, você veio hoje para beber, você veio hoje para curtir, você veio hoje para quê? Transa. Pra ficar louca. Hoje é dia disso? É, cara. Todo dia é dia. Agora, repete para mim. T? P? T, T? P? T de tatu. P de tatu. Olha, Ricardo. Olha que delícia, Ricardo. É, Ricardo. Eu amo os periguetes S.A., hein? Ô, mulher, tu tá boa? Tô bem, você? Você tá boa. Eu sou bem. Desculpa aí, né? Você vai embora com sua amiga ou corre o risco de você ir embora acompanhada de outra pessoa. A gente acredita. Agora, galera, é o momento mais esperado aqui dos periguetes S.A. É o momento do batismo. Quantas pessoas vão ser batizadas aqui hoje? São sete. Sete novos periguetes? Tem periguetes também? Não, não. Só quem tem menos de um ano no grupo tem que ser batizado pra honrar a camisa que verte. Quero saber como que é feito esse teste. É feito um teste antes? Isso é tipo uma resenha pros novatos, né? Quem for, quem aguentar o batismo e for pra casa e não for carregado, entra pro grupo. Que demais! Como que foi seu teste? Você aguentou tudo? Nem tudo. Ela quase pegou ele. Aqui tem quantas mulheres? Uma, olha aí, Ricardo. Olha pra cima lá. Uma, duas, três, quatro, cinco mulheres. Cada mulher está com uma garrafa de bebida diferente. Eu quero batizar. Tomou batizar também, pode? São muito que não pode olhar pra aquela última lá, porque é de magro. Quem vai ser o primeiro aqui? Primeiro vai ser Damião. Qual a sensação aí, fazer parte aí dessa equipe que é os periguetes? Primeiramente, obrigado, meu amigo Natan, por estar aqui presente na família periguete. Adoro muito e hoje eu quero beber e acabou. Sem briga, eu quero bebida. O que você vai fazer aí pro pessoal que vai ser batizado? Como é que é? Tem que beber a garrafa toda? Toda não, um de cada vez. Vai, faz a pila aí, vem, um de cada vez. Todo mundo vai experimentar, um de cada vez. Então aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis mulheres. Vamos começar agora o batismo dos periguetes, né, Danilinha? Eu vou participar. Eu vou assistir aqui, que isso eu quero ver. Depois desse batismo aí, pam, pam. Tomara que você continue aí namorando Samuca. Hoje eu vou virar o Fabio Assunção. Oh, 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 hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu não quero voltar pra minha casa não. Pra minha casa não, pra minha casa não. Pra minha casa não, pra minha casa não. Hoje eu vou virar o Fabio Assunção. Ela vai no chão, tchau. Ela vai no chão, tchau, tchau. Magar no chão, magar no chão, chão, chão Eee, 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 eee! Quem tá muito mal com o Vasco Adulho! Como muito lindo eu vou te batizar? Eee, eee, eee! Ricardo do céu, batizei Estou batizado, tomei tanta bebida que a minha vida Aiii Chamando o planeta Terra! Chamando o planeta Terra! Chamando o Terra! Chamando o Terra! Onde eu estou? Onde eu estou? Chamando o Terra! Dizer que agora o Samuca, oficialmente, perigueto! O é perigueto! O é perigueto! O que é isso, meu Deus do céu? Cuidado! É hoje que eu fico solteiro, meu Deus do céu! Eu começo a namorar agora, eu fico solteiro! Vocês viram meu marido? Ele está procurando ele! É Tarcísio! Tô dando risada, é bem da tua cara, sentando, guicando e jogando pra trás! Quer mais? Quer mais? Quer mais? Aguenta, vai! Quer mais? Quer mais? Quer mais? Aguenta, vai! Esse cara está caindo em todos os espaços. Eu gosto de bêbados. Os bêbados dão a maior entrevista do Brasil. Será que ele vai lembrar do dia que isso aconteceu? Por isso que eu amo o meu canal. Nunca desviando, eu tenho vontade de me descumprir. Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar... Calma calma, calma calma, hoje eu não quero voltar. Pra minha casa não, pra minha casa não, pra minha casa não querer. Hoje eu vou me dar uma defunção. Pra terra vai deixar o jantus e ação. Pra terra vai deixar o jantus e ação. Pira, pira, pira. Eu quero dois homens pra chacê. Meu Deus! Como é que elas aguentam? Que beleza, Brasil! É uma das festas mais loucas que eu já fui. Perigueiros S.A. Tamo junto e misturado. É nóis. Só filmo ali, rapidinho. O cara está trilouco lá no gramado. Gente, ele não está aguentando em pé. Eu amo isso. Olha que beleza. Olha que beleza. Isso me dá audiência para caramba, Ricardo. Que beleza. Será que ele vai aguentar subir? Enquete. Enquete. Ele aguentou, ele aguentou subir. Ele aguentou subir, ele aguentou subir. Eu gosto é da audiência. Tem um cara que está doido para beijar a sua boca. Você quer beijar na boca hoje? Depende. Se você me dizer sim, vai me dar audiência. Mas se você me disser não, também vai me dar audiência. Mas o povo gosta de beijo na boca. Qual o seu nome? Júnior. Esse é o Júnior. Seu nome é qual? Cadrinho. Ele falou comigo que você é a menina mais linda desta festa. Caminozinho. Tô não. Mais maravilhosa desta festa. Ele seria a única mulher, a única mulher, a única mulher que ele cantaria aqui nesta festa. Caminozinho. Tô não. Se rola pelo menos um selinho. Olha pra ele. Olha pra ele. O que é que você assou do Júnior? Não posso. Você deixa ele te dar pelo menos uma cantada? Qual seria a sua cantada? Galinha. Prazer. Meu nome é Edson. Você é uma morena tão linda. Será que eu teria uma chance de dar um beijo na sua boca? Não. Ela disse não. É a vida. Mais um final de semana que você gastou dinheiro e não beijou na boca como sempre. Nós estamos querendo ganhar audiência no nosso canal. Muita audiência. Eu peço sua colaboração. Ele é o gordinho gostoso dos periguetos. Será que rola, pelo amor de Deus, um selinho? Não. Deixe no rosto, pode? Não deixa ela virar o rosto. Não deixa ela virar o rosto. Vai. Vai com Deus. Ela é desgraçada, não é? Ela é desgraçada. Vocês viram o meu marido? Ele tá procurando ele. É Tarcísio. Você tá procurando o seu marido? Eu acho que ele deu um miacho, sabia? Lá. Ta valendo? O que que aconteceu naquela noite que você estava no carro deitado? Então eu melhor ir embora pra cá? Rapaz, onde é que você mora? Ah, eu moro aí na... Essa mulher rua no Japão? Eu só lembro que eu vim assim pra você, só lembro Tá pegando alguma mulher? Rapaz, tô pegando todo mundo aí, ó Me arruma um cara, alguma menina pra dar um selinho nele? Vem cá gatinha Dá um selinho nele, só um selinho Selinho? É, é Sou seu fã, velho Tá vendo? De bêbado no carro para pegador da noite Seu burro Galera, esse foi o oitavo aniversário Dani Lima Meu Deus do céu Esse nível de aniversário é top Só pra dizer pra galera que eu estou namorando agora Aleluia Tá namorando essa boca Ela no momento agora está segurando a luz pra gente Eu quero apresentar ela Achei a sortuda O que ele quer dizer? Bábila Gomes Diretamente do Mega Zoom Segue ela em Pampão Segue as nossas redes sociais Arroba Samuca Gomes Samuca com K Gomes com G Dani Lima ponto MZ Segue lá os gatos lindos torteiros Arroba Periguê dos S.A. Se liga no que vem por aí Roda a vinheta porque agora é K-Paw Não tô ouvindo é Se liga no que vem por aí Porque agora é K-Paw É nóis Vocês viram meu marido? Eu estou procurando ele É Tarcísio Se o seu beijete me domina pra casa de rio Pode ser louco Se o seu lar não dá o seu cheiro Mas hoje tem amor Você acabou de rir Não tem coisa mais linda que você Eu quero ver Se você fosse meu filho Era mais linda tu Não precisa de joia e nem usar meu furo Você me conquistou Você que não é lá